Olá a todos que acompanharam a cobertura da EBC na Campus Party 2013. Eu sou Anderson Falcão, estou aqui do lado do Mário Teza, que é o diretor executivo da Futura Networks, que organiza a Campus Party. E a gente vai bater um papo aqui sobre um balanço desse evento, que é o maior evento de tecnologia do país. Boa noite, Teza, tudo bem? Boa noite, Anderson, boa noite. É a galera que está na internet. Teza, para começar, eu queria que você fizesse a sua avaliação geral dessa maratona chamada Campus Party no sexto dia de evento. Olha, para nós foi um grande desafio, cada edição é um desafio, mas essa foi a maior até agora, porque nós pensamos em fazer uma inflexão na campus para tentar atender a expectativa dos campuseiros. nós percebemos, na história de seis anos, que quando eles vieram a primeira vez não tinham ideia de como funcionava o evento, qual era a sua dinâmica. Na sexta edição nós já percebemos que aqueles que na primeira vez vieram para conhecer, para navegar na internet, para assistir uma palestra, agora já estão tendo ideias, montando a sua empresa, ou tentando se colocar no mercado. Então a Campus, nessa sexta edição, reflete isso, reflete um momento de amadurecimento, um momento onde o empreendedorismo falou muito forte durante toda a Campus, e para nós é muito legal, porque muitas marcas, muitas empresas perceberam o valor desses campuseiros. Eles representam uma parte muito importante da sociedade brasileira, e mais do que isso, eles são a parte fundamental para afirmar o Brasil realmente como um polo tecnológico, como um polo de inovação, fortalecendo a nossa, digamos assim, vocação para ser a quinta potência mundial. Tessa, a gente sabe que a Campus Party é muito mais do que um evento de tecnologia, e que a tecnologia que é discutida aqui tem interface com muitos outros setores, e essas áreas são de muito interesse para o público do EBC, áreas como cidadania, como educação, como cultura. O que você destacaria dessa interface entre tecnologia e outros setores aqui na Campus Party? Olha, para nós isso foi desde o início, desde a fundação, na Espanha, e aqui no Brasil tem uma força maior ainda pela característica nossa, brasileira. Aqui nós combinamos mais de 18 áreas do conhecimento humano com uma metodologia que prevê um trabalho extremamente multidisciplinar, ao mesmo tempo extremamente interativo. É impossível imaginar uma Campus que não tenha palestras com debates, oficinas. Também procuramos atender um grupo diferente de público, desde o iniciante, aquele que já tem algum conhecimento, alguém muito avançado. Procuramos também deixar um legado. É muito importante para nós da Campus Party que, ao finalizar uma edição, fique um legado. E o legado que fica desta Campus é uma enorme rede social de inovadores, um conjunto enorme de startups que serão acompanhadas durante o resto do ano pelo SEBRAE, e que, em julho, apresentarão para os grandes patrocinadores da Copa do Mundo e, para quem queira, soluções como administrações públicas, soluções ligadas a grandes eventos. Teza, comentários que a gente foi percebendo ao longo do evento de pessoas que estão aqui dentro, de campuseiros que participaram da edição 2013 e de campuseiros que participaram de outras edições, foi um certo desconforto com os preços apresentados na edição desse ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aumento que teve em relação a anos interiores desses ingressos e também preços aqui dentro. Muitos campuseiros falavam de preço de alimentação, que era muito caro, que era difícil estar aqui dentro nesse sentido. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Na realidade, esse evento tem um tripé, digamos assim, para ele poder existir. Isso aqui é como a Copa do Mundo, é como a Fórmula 1. Se não tiver o apoio da administração pública local, estadual e federal, não seria possível, e nós temos esses apoios. Se não tivermos o apoio da iniciativa privada através de patrocínio, também não seria possível. Mas, mesmo com todo esse apoio, ainda assim precisamos de quase um terço da parte, que é o ingresso, que é o campuseiro. E nós sabemos que não é fácil para o campuseiro dispor desse recurso, mais a viagem, mais a sua alimentação. Mas o que nós percebemos é que o nosso público, depois do evento, passou a compreender o nosso esforço, o quanto nós melhoramos. Porque vocês que acompanham nós há mais tempo, podem perceber que nós melhoramos a qualidade, tanto do recebimento dos crachás nas casas, da entrada mais rápida, da limpeza no espaço, da cenografia toda com melhor qualidade do som, a segurança que foi extremamente elogiada. Então, isso tudo é uma parte que justifica o investimento que eles fazem. Mas, para nós, o que realmente justifica, o que dá valor e sentido para eles, é que nós permitimos que, um, eles façam um enorme network, que tenha acesso a um conhecimento de 500 horas de conteúdo, que eles possam ter acesso a investidores, eles possam se apresentar para empresas, eles possam criar a sua empresa também. Então, nós sabemos que é difícil, mas esse é o esforço que eles vão ter que fazer, e por isso que eles estão aqui. Nós somos como uma banda de rock. O fã de uma banda de rock, ele rala muito, ele toma chuva, ele sofre, mas ele não abandona. Esses campuseiros são assim. Aqueles que nos criticavam, ao final vieram, porque nós percebemos que houve uma renovação muito grande, e o perfil do público melhorou muito. Já era bom no passado, mas o público percebeu que a nossa proposta, dos antigos e dos novos, era aprofundar cada vez mais o conteúdo, perseguir cada vez mais desafios, que nós temos uma dinâmica de inovação aberta, com várias empresas e governos aqui, e a parte do empreendedorismo. Então, era muito comum a gente ver agora as pessoas focadas, assistindo as palestras o tempo inteiro, anotando tudo, saindo dali, criando um software e tudo mais. Então, com certeza, nós sabemos que não é fácil. Mas eu quero dizer para quem reclamou que não é fácil, que eu tenho certeza que ele sabe que valeu a pena. E se porventura alguém não se enquadrou nisso, eu entendo também. E talvez não seja esse o evento para essas pessoas. Existem outros eventos de tecnologia que são de ingresso grátis, que tem outro formato, mas não são ingressos, não são eventos que ficam uma semana, que montam um acampamento, uma cidade inteira, prover segurança, e mais do que isso, prover futuro. Então, para aqueles que, porventura, não tiverem, ou não concordam com o nosso critério, nós respeitamos muito, inclusive nós apoiamos que criem outras iniciativas, e nós estaremos apoiando. Mas o que nós fizemos esse ano se provou correto e nós só ampliaremos isso. Isso vai ser a Campus Party. E campuseiro, que é campuseiro, sabe que tem que contribuir. Nós não queremos só tirar o dinheiro ou o apoio da administração pública, porque a gente sabe que também os governos têm prioridades importantes para atingir na população, além de nós. E nós sabemos que as empresas também têm os seus focos de marketing. Então, se nós dependemos apenas deles, talvez não consigamos, ou talvez não queremos também. Porque assim, da forma como nós fazemos, nós garantimos a independência do nosso conteúdo. Esse conteúdo que vocês viram aqui essa semana é feito pelo campuseiro. Nós temos uma ferramenta que, durante o ano inteiro, todo campuseiro ou campuseira pode subir com uma ideia de palestra, um palestrante que ele gostaria, ou ele próprio sugerir a sua palestra. Além disso, as áreas todas é feita uma curadoria de conteúdo que são das comunidades. Torcemos o jeito do Brasil inteiro, que não são da empresa, da organização. Nós temos milhares de voluntários aqui dentro. Então, campuseiro vai sofrer. Eu já sofri, sofro, e vocês sabem quem é da organização que se ferra. Então, quem não tiver afim disso, beleza. Entendemos, mas aqui vai ser assim. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fornecimento de internet, de banda de internet aqui. A gente estava com esse sinal de 30 gigas, mas a gente sabe que tem uma série de fatores para o usuário final conseguir aproveitar toda essa banda. E, naturalmente, o aproveitamento disso é diferente de ponta a ponta. E alguns ficam com a sensação de que não aproveitaram tudo isso. Você explica um pouquinho como é que funciona para os próprios campuseiros, quem participou do evento, conseguir entender isso e fechar essa conta? Aqui nós tínhamos uma banda larga, muito larga. A velocidade disponível aqui poderia alimentar uma cidade com 1 milhão e 200 mil casas. Casas, imagina quantas pessoas poderiam acessar em uma velocidade maior do que a média que o mercado tem oferecido. Então, realmente, era muita banda. O que acontece é que tem muito campuseiro, naturalmente, com muita expectativa. E, certamente, eles gostariam, talvez, de algo ainda mais. Por exemplo, quem foi em Berlim, a banda lá era de 200 gigas. Então, era animal, mas era um outro país, outra infraestrutura. Um dia o Brasil chegará nisso. O que foi disponibilizado aqui não existe no mercado brasileiro. e, certamente, um dia nós superaremos os alemães, eu tenho certeza, porque nós somos um país continental. Mas o campuseiro é exigente, o campuseiro, ele quer mais. E é isso que faz o evento ser legal, porque é isso que move as empresas. Porque teve muita empresa aqui, inclusive grandes empresas de mídias, muito, mas muito grandes, no mercado, que teve todo um segmento de pesquisa para entender o perfil do campuseiro, para compor personagens, para compor política comercial, para compor política de merchandising, produtos. Porque, hoje em dia, no caso do mercado publicitário, já está compreendido o fenômeno da classe C, da emergência da nova classe média brasileira. Mas, entre aqueles que já estavam inseridos e que os novos, no momento que uma família, um jovem se insere, ele passa a ter nova perspectiva, novas exigências. E essas estão aqui, como as reclamações que eles mesmos fazem aqui. Então, esse perfil interessa, tanto para um órgão público, para um formador de opinião, para um legislador e para o mercado. Por isso que as empresas vêm aqui. Porque isso aqui é um mega laboratório para as empresas. Daqui elas vão lançar produtos, como muitas lançaram aqui. Outras vão redefinir a sua linha de produção. Porque, se deu certo aqui, dará certo lá fora. Se deu errado, dificilmente dará certo lá fora. Essa é o que as empresas nos falam. Então, toda reclamação do Campuzero, nesse sentido, é bem-vinda, porque a gente sabe que isso significa que, mais do que nunca, nós não nos conformaremos com pouco. Quando a banda larga brasileira for o que nós temos aqui, nós queremos mais. Por isso que nós lançamos a campanha de que todo brasileiro tem direito a smartphone. Hoje, teve o primeiro fenômeno do celular, que mesmo um trabalhador informal, comum, uma cena brasileira, ele não tem telefone em casa, mas celular ele tem, só que agora precisa de internet. E com os valores que são cobrados do smartphone, é possível. Porque a indústria conceitou o smartphone como algo só de um setor com muito recurso, e não para a maioria. E aqui nós lançamos a ideia e a campanha de todo brasileiro, a brasileira tem direito a smartphone, smartphone para todos, e a gente está dando a nossa contribuição. A nossa comunidade de software livre, ligada à Mozilla Firefox, fez uma parceria com uma empresa do mercado, que entendeu esse processo. Essa empresa lançou aqui o primeiro smartphone com um software realmente livre. A ideia é trabalhar todas as lojas virtuais, não só nessa marca, mas inclusive para as comunidades, para as NGs, haverá a possibilidade de cada um que tem uma plataforma de comércio eletrônico poder explorar a sua aplicação num formato totalmente aberto. E eu acredito que vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que na Campus Party do Recife, em julho, nós já teremos esse smartphone em produção. Aqui foram distribuídos os primeiros 140 smartphones do mundo produzidos no Mozilla, do Firefox OS, do Mozilla. E eu tenho certeza que no Recife nós já teremos o produto em fase industrial e será um fenômeno. Porque o brasileiro quer isso, gosta disso, e isso vai forçar que o mercado coloque mais infraestrutura, que democratize mais o conteúdo. Isso vai fazer uma pequena revolução. Mário, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria que você falasse o que a gente pode esperar da próxima Campus Party, que acontece no Recife, em julho, e também da edição que acontece aqui em São Paulo, em 2014. Olha, o nosso desafio é sempre reinventar um evento que é anual e agora é quase semestral, porque tem edição no Recife. Não é fácil. A indústria de eventos sofreu muito com a crise mundial. Grandes eventos que se pensavam bem consolidados acabaram. Então, não é fácil. Nós conseguimos criar uma fórmula que tem gerado mesmo com a crise e fazemos, inclusive, eventos em países em crise. Então, no Recife, com a consolidação da segunda edição, nós já lá tratamos, desde a primeira, de pensar o Recife como mais uma cidade no roteiro mundial. É como o roteiro da Fórmula 1, é o circuito. Então, o Recife não é uma Campus pequena. Ele já nasceu maior que a primeira Campus de São Paulo, a primeira edição. E nós temos certeza, e só não foi maior, porque a agenda de eventos lá é bastante concorrida, tinha muitos eventos simultâneos, então, os espaços possíveis foram compartilhados com outros eventos. e tinha que ser assim mesmo. O governador, o prefeito, eles têm interesse que nós façamos um evento maior. E nós estudaremos com eles essa ambientação, se for possível. Se for, faremos. Não sabemos de quanto, mas, claro, não será maior que São Paulo, porque São Paulo já tem seis anos de amadurecimento. Mas, certamente, tem potencial de crescer muito lá. Lá, a pegada vai ser muito o foco. Tem a metodologia da Campus, mas com um foco, inovação e empreendedorismo. Esse é o foco que a gente aplica muito lá. E foi lá que nós fizemos esse laboratório e trouxemos para cá. Claro que tem outras áreas de conhecimento que atraem o público e teremos também. No caso, e aí, o que nós fazemos é, que isso também faz parte da metodologia, para a gente reinventar o evento, a cada edição em cada país, nós pegamos o melhor de cada país e os temas que são de momento, com os pioneiros da internet. Então, tem uma parte que a metade, ou quase a metade, é sempre resgatar a história da tecnologia, a história da ciência, porque é isso que dá base para o nosso trabalho futuro. E a outra é pegar o que está na fronteira da novidade. Então, a gente está já fazendo um trabalho bastante forte de pesquisa e também de interação com os campuseiros e agora é confirmado mais ainda. Então, nós pretendemos, mais para março, fazer a confirmação, a data direitinho, e já um pré-lançamento de conteúdos. No caso do ano que vem aqui, nós ainda não sabemos o que vai ser, mas nós sabemos que vai ser muito bom. Eu sei que a gente vai, agora nós aprendemos melhor ainda a parte da mobilidade aqui para credenciamento. Surpreenderemos a todos a velocidade que será o atendimento às empresas, aos patrocinadores, à imprensa e aos campuseiros, obviamente, primeiro. Também vamos focar muito mais ainda em empreendedorismo aqui, porque é uma coisa que é o nosso foco, que deu certo e agora a gente viu como funciona a dinâmica nacional. E vamos procurar também trazer os expoentes internacionais, um pouco de pioneiros, isso que eu comentei. Então, nomes ainda, obviamente, não existem, isso porque a gente sempre deixa mais perto, mas eu tenho certeza que vai ser um enorme sucesso, porque, como é uma produção de conteúdo colaborativo entre nós, campuseiros, patrocinadores, apoiadores, é o melhor dos mundos de cada um. E a certeza é que, ao final, nós transformaremos, que é o nosso lema, a Campus Party, de São Paulo, do Recife, cada uma com a sua característica, na garagem do Vale do Silício Brasileiro. O que aconteceu nos anos 70 e 80, quando a indústria começou nas garagens, dos grandes nomes da tecnologia de hoje, que ainda estão aí hoje, nós estamos fazendo aqui, só que nós somos uma mega garagem. E daqui estão sendo empresas, soluções, que vão realmente fortalecer o Brasil como quinta potência. Mário, eu queria agradecer por esse bate-papo e pela parceria nesses dias todos. Queria convidar o internauta a conhecer todo o conteúdo que a gente publicou nesses seis dias que a gente esteve na Campus Party. Se tu vai encerrar, eu quero te quebrar. Eu quero agradecer a ABC. Não, eu quero agradecer a ABC, a vocês que estão aí. Olha, a parceria já vem de anos, em cada momento, de uma forma diferente, mas, para nós, foi muito importante a ABC, porque não foi fácil pela conjuntura do país na semana, em função do desastre em Porto Alegre, em Santa Maria, eu sou de Porto Alegre. Então, o noticiário foi bastante, em que, pese todo mundo se esforçou aqui, todos os veículos, não estava fácil conseguir colocar o nosso tema na agenda, porque, óbvio que a comoção nacional, inclusive, nossa, era muito forte. Nós dedicamos, inclusive, o evento todo em Santa Maria. Mas eu quero dizer que, graças a vocês, nós sabemos que tivemos a repercussão que tivemos, porque, quando uma empresa como a ABC prestigia um evento, isso traz os outros parceiros de mídia, ou concorrentes, ou o que seja, o mercado, claro, a ABC é diferente, tem a sua função pública, e isso, para nós, é muito relevante. A gente sabe o esforço que vocês fizeram para estar aqui, e a gente sabe que nós temos que fazer mais para contribuir com vocês. Então, também eu quero dizer, para quem está aí do outro lado, que o ano que vem nós vamos ajudar mais a ABC a compreender o nosso evento, e contribuir com o esforço que vocês fizeram, e que a gente sabe que não foi pouco. Quem está aqui do lado, é um calor que não é mole, vocês estão trabalhando muito, e a gente sabe reconhecer isso. Mário, obrigado mais uma vez. Eu queria terminar pedindo que os internautas acessem nossos conteúdos no www.ebc.com.br barra campus party. Tudo que a gente produziu ao longo desses seis dias está lá registrado. Vocês podem também acompanhar a cobertura multimídia que a ABC faz dos principais conteúdos do país por nossas redes sociais. Basta seguir no Twitter, arroba, ebc na rede, ou facebook.com.br ebc na rede. A gente também tem uma página no Google+, e você pode ficar por dentro de tudo que é importante no país, acessando esses canais. Muito obrigado. Mário, mais uma vez. Obrigado a todos. Até mais. Mário, mais uma vez.